A paz do Senhor Jesus, amém? Segundo a Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 23, diz assim Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte Aleluia, Deus me trouxe aqui pra te dizer Que, aleluia, tem pessoas que estão te criticando Que estão te apontando, estão falando da forma de você adorar Estão falando do teu Deus e Deus tá dizendo Ei, como rabacanta rasturidecanta lamanai Como eu toquei no ventre de Mical Pra que ela não gerasse, porque ela se levantou contra Aleluia, adoração do meu servo Eu estou me levantando e tô trazendo sequidão Para a vida de pessoas que se levantaram contra a tua vida Eu não sei o que foi que falaram, aleluia, de Deus, aleluia na tua vida Eu não sei se falaram da tua adoração Se falaram da forma que você ora, que você louva Eu não sei o que foi que apontaram Que falaram do teu Deus aí, do nosso Deus Ele me trouxe aqui pra te dizer Mical, ela apontou o Davi Porque Davi estava a adorar o Senhor Mical começou a dizer que era uma vergonha Ele está daquela forma E o Senhor trouxe sequidão para o ventre dela Trouxe vergonha para a vida dela Deixa dizendo Tem gente que tá se levantando Que tá falando da tua adoração Que tá falando do teu Deus Tá falando de tudo, aleluia Que está relacionado ao Senhor da tua vida E Deus tá dizendo Como eu toquei, trouxe sequidão pra vida de Mical Pessoas também provarão da sequidão de Deus Porque estão tocando não em você Mas estão tocando No próprio Deus Deus tá dizendo Mical, ela não gerou Sabe por quê? Porque, aleluia Ela ficou com a vergonha pra ela Porque ela se meteu Ela tocou, continuou a hora pra tocar E tem gente que tá tocando nos vasos Tá tocando nos utensílios Tá tocando, aleluia Nas coisas sagradas de Deus E Deus tá dizendo Ninguém toca no meu Espírito Santo Ninguém toca na minha adoração Ninguém toca naquilo que você faz para mim Porque eu, Senhor, irei cobrar Irei trazer sequidão Para a vida de Mical Deus tá dizendo Tem gente que vai provar da sequidão Porque tocou Onde não era pra tocar Que Deus te abençoe E aí